Qualquer das ideias, monte da PGK, terra reunido, na nave do Binão, certo? Nós tá indo ali se alimentar, tá ligado? Mantenha aquela alimentação saudável, acompanha aí, tamo junto Noite de rolê PGK, mais ensaio pro show de sábado, firmeza? Aí caralho, partiu roda! Tô de Juliette, tô de Juliette, bigode em fim, life is tiny black, tô de Juliette, bigode em fim Imagina o Antônio Díaz, vai caralho, sério, pô Suar, né, bicho? Esse é o amendoim, caralho Travado, travado Ó o aeroporto, os que? É o amendoim, aqui é uma postura que a paga vai cair na hora de cair Auto do cor, portu que tá um aquarela Aquarela, aquarela Tão escondido, nos nossos céus ainda têm Ele Mugar e assim É assim O moleque tá rolado do meu sujeito É tudo um buraco É pra mim Com gancho e atrapa E o meu é de gris Eu não faço vontade O meu reino é assim Eu jurei que tá morado Com um bolso cheio de ti Com um bolso cheio de ti Como não vejo evolução com média Abre todo lado da casa com média Vindo nome nessas ruas Com a porta na boca Pra você fazer merda Sou social, essa porra Não é meu filhote Não sabe o que já era E aí, chegamos aqui no BK Tá ligado? Abre o porta-malo aqui Pra gente pegar um bagulho Na moralzinha Raspa a placa no grau Com dois pés no banco Euru na mala Quem tá na mala? Euru na mala aí, ó Droga no banco do sedã Tá ligado, né? Ô meu celular, meu celular, meu celular Caralho, vem Tiger Woods o quê? Depois de um banho de candida Vem, cuzão Só vai, vai A perninha, a perninha Caralho, o Power Ranger, velho Vai, Sam, vem, Sam Aonde? Se liga, se liga ali, se liga ali, ó O pai com ele vai lá, lá, lá Pra mostrar que a PGK não é homofóbica É, você não tem nada a dia pra consultor E aí, Tiger Woods Vem cá, vem cá, vamo lá agora O questionário PGK Um jogador de basquete Um jogador de basquete? Um só? Um só Ah, lembram de games, né, mano? Stefan Curry Passada, sai daqui, por lá, né? Por isso que eu não gosto Beleza, beleza Um rapper Ele ia falar, é Nike, só que eu falei Não, é Nike e Adidas, vai Não, é um só Um só, um só Vai, PG ou Kalish? PGK Você é louco Kalish, né, moleque? O que que foi? É, vamo lá, então Primeira pergunta Então, fala pra mim Nike ou Adidas? Nike Nike, Nike, Nike Beleza Universal ou Igreja Mundial? Do Reino de Deus? Com certeza Não, tem que escolher Vamo lá Tem que escolher Universal ou Igreja Mundial? Do Valdomiro lá, do Cowboy lá É o primeiro Eu prefiro o Mundial Tu tá influenciando a minha resposta Não, não Tô só te lembrando Tu tá trazendo a memória Tchau, boy Tchau, mundial Universal Valdomiro Vamo lá, então Vai, que te manda É Preto ou branco? Preto Preto, sim Ah, moleque Beleza Homem ou mulher? Mulher 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 Ah, pensou aí Não, pera aí Não tem nada a ver não Por que você tá zoando o cara Que o cara fez? É porque eu nunca imaginei isso O que você imagina? Tá zoando o cara aí Fala aí, pô Agora, vamo, segue Dá um papo A gente tava no estúdio gravando Aí o Binão falou Puta, não, marica Não, Binão, vamo descer ali Vamo comprar um lanche Vai, vai Chegamos lá, parceiro Não, pega aí, Binão Tinha uma mesa de lanche, tá ligado? Vários lanches O Binão tomando refrigerante E nós disse, mano Fartura O Tiozinho e o Turo tomaram uma pinganhada no baforano, né? Na hora de pagar o bato da carteira, cadê meu cartão? Ih, a cara, ih, a cara Tá, Binão? Ih, tá ligado Gente, eu nem lembro É quente, cara É quente, cara É quente, irmão E aí, mano? Foi na rodoviária, cara Todos os caras da rodoviária Com a rodoviária Baixo, baixo Baixo, baixo Aí eu olhei pra cara do Binão Falei assim, Binão Tô sem cartão, né? Mano, o bicho ficou branco Ficou branco Nós começamos a passar a cabeça O Chama no meu bolso tinha umas moedinhas Nós botamos 3 contas E nós botamos 3 contas A gente ia gastar no conto Eu olhei pra ele E ele olhou pra mim E eu falei assim Mano Na hora a perninha do bichão tremeu Que foi assim, mano Vamos correr, velho Fez assim, ó Fez, bora, bora Nossa, mostra um pouco, né, mano Aí o atendente virou assim Fui andando, tá ligado? Falei pra casa dele Falei, mano, vamos correr Aí ele, mano, peraí Não Aí ele mandou mensagem pro irmão dele descer Aí eu vi o cacho de 24 horas Tá ligado? Falei que consegui Lembrei, tá ligado? Falei, sei que o dinheiro pagão O bagulho, mas Esse dia nós ofremos o que faz É, ó Filma aqui, ó O Sam O Sam O Sam sempre salva Agora o Ben, mano Salva uma, mano Não salva uma Na moral A gente tá triste, velho Não faz uma, mano Não faz uminha, velho Sabe assim, tipo uma, mano Vem da céu Não faz uma, mano Não faz uma É sério, mano? Conta a história do tatiano É sério, mano? Mano, com essa roupinha Com esse bonecinho Tá parecendo o atendente do Mac, velho Faz o trabalho aqui no Begada Dá aqui pra mordida, vai Dá uma mordidinha gostosinha, assim, ó Caralho Imagina um pau O engraçado é que vem, tipo, a PGK e o quanto se causa, né, tipo Falou que vocês vão fazer parte da PGK E qual a sua resposta, bem? Tipo, os caras da mão espontão, tá? Aí não fala isso não, vacilão do caramba E aí, tiozão? Vem aí Alguém aqui é irmão da sua mãe pra ser o seu tio Ninguém sabe Olha o clipe, olha o clipe, olha o clipe, ó Se arruma, espaço na van Ó, gira, ó, gira, ó Adotar Não deveríamos comprar Certo? Então, adote um cachorro Não compre Universo paralelo Onde o racismo reverso existe Colocar esse pangaré E aí, imagina, abaixa a cabeça No universo paralelo Esse é o universo do racismo reverso Se deixar a perna pra fora, eu bata a merda Quando o racismo reverso for Legalizado Legalizado no Brasil Cenas como essas serão comuns Foda-se, branco Mas e aí? Existe racismo reverso no Brasil? Nem Vambora Quer vir aqui, véi? Hum, hum Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, vai Tá chato aqui, senhora Ok, mano Senta aqui, vou Não Aqui tem Linho no meu corpo do PK